Eu gosto tanto, tanto de você E por isso quero lhe dizer Se está feliz, fico feliz Se fica triste, estou aqui Posso ajudar com o olhar Conte comigo, estou contigo Eu sou legal com você E gosto que seja legal comigo Eu sou gentil E assim faço mais amigos O que você sente Eu não posso saber Mas estou com você Somos diferentes Juntos vamos aprender É muito bom ser bom O mundo vai agradecer É muito bom ser bom Vamos nessa Você e eu, eu e você Eu sou legal com você E gosto que seja legal comigo Eu sou gentil E assim faço mais amigos O que você sente Eu não posso saber Mas estou com você Somos diferentes Juntos vamos aprender É muito bom ser bom O mundo vai agradecer É muito bom ser bom Vamos nessa É muito bom ser bom O mundo vai agradecer É muito bom ser bom Vamos nessa Você e eu, eu e você Eu e você É muito bom E você Tipa o mundo vai agradecer O que é isso?